Oi, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui no meu canal do YouTube, tá? Aliás, você ainda não se inscreveu no meu canal? Por quê? Tá esperando o quê? Clique em inscrever-se aqui embaixo, né? É muito importante que você também deixe aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e quer continuar recebendo mais, beleza? Então clica aí em gostei embaixo e vamos bater os 3 mil likes nesse vídeo, combinado? É isso aí, vamos então às previsões para junho. Bom, junho é mês de gêmeos, né? Que esparrama um astral assim de muita comunicação, de muita adaptação, excelente para quem trabalha com vendas, para quem tem contatos com muitas pessoas. Esta é uma das pegadas mais importantes do signo de gêmeos. Agora, cuidado, hein? Com a falta de disciplina, com o nervosismo e também com aquela sua mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora então, conferindo o horóscopo do seu signo. Oi, aquário! O seu jeito estará ainda mais expressivo, mais sedutor? Sinal de que pode chover paquera na sua horta, hein? Situações descontraídas e ambientes festivos serão imãs para a paixão e para o desejo de embarcar em um lance firme, né? Isso é o que está previsto para você, tá certo? Chance de chegar ao dia dos namorados de braços dados com alguém especial. E na união, não faltará sintonia com sua alma gêmea, né? Ainda mais na segunda quinzena. Vocês podem curtir novos estímulos e terão dias gostosos pela frente. Família e amigos. Olha aí, aquário! O seu lado espirituoso vai dar as cartas, sinal de que a sua companhia vai ser muito disputada pelos parentes, pelos amigos. Você pode participar de reencontros inesquecíveis em festas e comemorações. Trabalho e dinheiro. Sucesso em setores ligados à recriação, comunicação, comércio, marketing, viu, aquário? Marque, que segue no seu signo, né? Também vai reforçar a sua determinação e a sua coragem, beleza? Com essas qualidades, você pode alcançar conquistas ou se dar bem em processos seletivos, né? Caso esteja atrás de emprego. Terá sorte com dinheiro, mas controle as despesas, sobretudo a partir do dia 19. Beleza? Gostou? Então, compartilhe com a sua amiga, com o seu amigo do WhatsApp e não deixe ninguém ficar por fora das previsões desse mês, beleza? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você em junho!